Morreu ontem, aos 84 anos de idade, o diretor e ator Paulo José, um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, em decorrência de pneumonia. A informação foi confirmada pela TV Globo. Segundo o comunicado enviado pela Globo, ele estava, havia 20 dias internado em um hospital no Rio de Janeiro. Paulo José deixou esposa e quatro filhos. Gaúcho de Lavras do Sul, Paulo José começou sua trajetória no teatro ainda no Rio Grande do Sul, na década de 1960. Iniciou carreira no teatro de Arena, em São Paulo, com a peça Testamento de um Cangaceiro, em 1961, dirigida por Chico de Assis. Seu primeiro trabalho na Globo foi na novela Janete Clare, de 1969. Ao longo de mais de seis décadas de carreira, Paulo José esteve presente em mais de 20 novelas e minisséries, além de filmes como Macanaima, de 1969, e Todas as Mulheres do Mundo, de 1966. O ator também dirigiu episódios de casos especiais, a adaptação do livro Agosto, de Rubem Fonseca, Memorial de Maria Moura, adaptação da obra de Raquel de Queiroz, e Incidente em Antares, inspirado no romance de Érico Veríssimo. O último trabalho de Paulo José nas telas foi com o Benjamim, personagem da novela Em Família, que também sofria com o mal de Parkinson. A novela Em Família, que também sofria com o mal de Parkinson.